e decolagens, então os aeroportos de todo o Brasil que tem voos programados e principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que tem um volume importante de viagens para Florianópolis nesse momento, vão ter dificuldades para que isso se configure. 11 horas e 16 minutos, a gente vai continuar acompanhando essa situação. Agora a Estelle San Juan está aqui com a gente, Ronald, para falar de um caso, eu não sei se você viu, mais um caso de racismo num shopping aqui na Grande São Paulo. A gente teve acesso, né Estelle, a algumas imagens mostrando ali a ação de uma mulher branca que faz ali alguns gestos imitando um macaco ali dentro de uma loja, acho que depois de uma discussão, né Estelle, o que aconteceu? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Bruna, Ronald, a todos que acompanham a gente. Isso daí aconteceu no shopping Open Mall The Square, ali na Granja Viana, na Grande São São Paulo, São João do Botiquinho, muita gente passa ali pela Rodovia Raposo Tavares e conhece este shopping. Foi dentro do shopping, em uma das áreas ali, a gente vê a imagem que acompanha a gente pelo YouTube e vai conseguir ver. Essa mulher branca, de jaqueta branca, ela faz gestos racistas e claramente ela está imitando um macaco ali pra uma família e pra vítima, a Érica Maria Fernandes dos Santos, que diz que estava em um desses ambientes ali do shopping, né, ali próximo à área da alimentação, quando essa mulher branca começa a olhar fixamente pra ela. E daí, num certo momento, a Érica vai até o banheiro, sai ali da região e essa mulher, essa criminosa, vai até o namorado da Érica e reclama que ela é uma mulher branca e que está rodeada de pessoas negras. Entre outras coisas, ela vai e fala tudo isso pro namorado dela. A Érica retorna do banheiro ali com os seus familiares, a racista continua fazendo vários gestos, ela até uma hora, ela parte agressivamente pra cima da Érica e dos familiares, também com muitos xingamentos, né, agressões verbais, muitas das situações e imita o macaco. Portanto, os deboches continuam, tira sarro dos familiares também e claro que a Érica foi registrar o boletim de ocorrência, né, a Polícia Civil agora está investigando, inclusive com a ajuda dessas imagens, porque essa mulher não foi identificada ainda e a Érica obviamente espera aí uma justiça em relação a essa mulher pra que ela seja punida. Nós fomos atrás do shopping também, né, porque o shopping, um lugar ali que não deveria acontecer isso, ainda mais na frente de tantas outras pessoas, a gente percebe uma movimentação enorme por ali, ninguém faz nada, todo mundo vê a situação, todos ficam observando apenas e o shopping disse o seguinte, lamentou o ocorrido e disse que não compactua e repudia atos racistas e preconceituosos. E mais, a gente tá cansado dessas notas de repudio.